Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Esse é o meu fã, mano. Que que é aí, pessoal? Cortando aqui, hein? Deixa aqui na frente. Alguém? Alguém aí, galera? Cê é louco, essa bomba aí. Caraca, essa galera toda pra consertar o carro? Tem recrutamento hoje. Ah, pode ser. E aí, irmão, olha quem tá aqui ali, o Kand. Curtiu lá o novo som? Tá bom, mano. Quem? Tem som novo? Esse moleque é muito bom, mano. Botou onde no TikTok? É muito bom. Ah, tá no Metropique lá. Eu quero saber se vocês estão curtindo o Real Guns daí. Ô, qual que é o nome de vocês aí? Fala aí, Eli, que aqui é o Levi, velho. Levi? Esse Levi aí tá no choque aí, né? Esse é o que tá dando choque aí. Ih, pronto, já vi tudo. Os mecânicos que é dono da choque aí. É mole, esses caras aqui tá vagabundando aí, fica esperando os outros virem pra consertar fofoca, né? Eu quero saber se o Lec tá aí. Claro que não. Ah, e o irmão tá aí, o que tu deu facada aí, ó. Cadê ele? Cadê ele? Ih, Lec, cadê tu? Irmão, não, se ele tá fora da mecânica é melhor ainda, que eu tenho que pegar ele na facada, filho. Irmão, vai matar mecânico, irmão, tá maluco? Você tá achando que eu tenho medo de mecânico, rapaz? Tem muito medo, Levi, tem muito medo. Ih, mas vai te amassar aqui pra ficar com esse caosinho, irmão. Ô, calma, galera, calma. Calma, rapaz. Vou nem pagar esse caosinho também, não. Ô, não, 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 não. Ah, tu vai pagar, vai pagar, vai pagar. Ih, vai pagar. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Não vai pagar aqui, Levi. Ele não é coisa séria aqui, né? Ele não é coisa séria aqui, né? Ele não é coisa séria aqui, né? Já peguei o carro aqui já, filho. Mano, vocês também adoram esses Slender Famous aqui, velho? Sou eu. Ontem o senhor tentou faquear o mecânico inocente. Por isso montou um plano para montar, para matar o mesmo dentro de um ônibus. Você é louco ou só se faz? Se prepare, espero que você não se arrependa. Mano, quem é que é esse que criou isso aqui, velho? Ah, gente, que é esse não, mano. Galera, é o seguinte, hein? O carro tá pago no arroba aí, valeu? Não, não, não. Arroba não tá pagando aqui não, pai. Ei, boa aí. Qual foi? Não. Não paga nada não. Tem uma porrada de mecânico pra receber, irmão. Tá ligado? É. Então paga aí, Levi. Vamos fazer a... Calma aí, espera aí. Deixa eu pagar, deixa eu pagar. Não. Treca a porta lá, rapaziada. Treca a porta lá, tá ligado? Não vai sair, não. Olha aí, mandei aí, mano. Chegou pra mim, chegou pra mim. Quatrocentos. Boa, boa, boa. Chegou, chegou. Se liga aí, seus mecânicos safados. Se encontrar vocês na rua é bala. Tá notado. É muito mecânico, irmão. Leocondi ainda não tá armado. Moleque, a gente não foi ainda pra mecânico não, mano. A gente tem que achar o outro lá que tá fora. Ele deve tá fazendo um servicinho, tá ligado? Mano, eu tinha visto esse cara ali, mas eu acho que ele se escondeu porque ele te reconheceu. Será que ele tá com medo, velho? Eu juro que eu tinha visto ele. Ele tem um boné preto, um óculos. Mano, nega. Cara, é do meio, né, mano. Olha ali o Conde. Olha o que é boa. Como é que tá aí as paradas na música, velho? Cara, tá indo. Pelo menos o reconhecimento tá bom, entendeu? Tá bom. Geral já conhece a música. Geral vem na rua, já quer tirar foto. Caralho, tá assim já, velho? Tá, os caras, mano. Mano, a gente não pá, a gente quer vencer, irmão. Caô. Vamos ver então. Só que tá faltando mesmo, tá ligado? Fazer um show, essas paradas. Aí, rapaziada. Conhece o mano aí? Com quem que eu tô? Caralho, velho. Salve, meu mano. Ô, o que é isso? Hater? Ah, sai de fora. Toquei um hater no shopping. Um barulho perto de um hater? Tá bem, mano? Tá tudo bem? Tá... Tá passando mal, William? Tá muito calado. Tchau! Esse moleque... Esse moleque é entancado. Ele é entancado, velho. Ó, a loja da Louis Vuitton aí, irmão. Hoje o rei tem. Ai, velho. Olha o fode pra morrer a tua pica, mano. Eu te agradeço, irmão. Você é um amigo. Você é um amigo, amigo. Ai, amigo. Você é um amigo também, amigo. Mano, eu vou tentar roubar a casa aqui, velho. Eu vou ficar na contenção aqui. Fica aí. O carro tá destrancado, tá com droga, hein? Ixi. Eu sou o crime, relaxa. Ai, mano. Ei, mano. Olha esses caras aqui. Que porra. Sua busca é horrível. Que porra. O cara é um chum. O rei tem. Respirei. Respirei, tranquilo. Tô de boa. Ai, mano. Não dá, mano. Tô com crise de risco, porra, respirei, tô de boa. Polícia acionada. Qual que é a rádio mesmo, véi? Polícia acionada de novo. Relíquia 1, pode crer. Lil Conde, tá escutando? Lil Conde? Fala, fala, tô, tô. Chamou a polícia aqui, se você escutar, você me fala. Os caras tá sozinho na rádio, não fala nada, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, eu já tô dentro da casa, mano. Ele entrou na rádio agora, esse vagabundo. É, eu tô na rádio agora, onde vocês estão aí pra roubar a casa? Tamo na praia. Tá de cá, ô Levi? Tô, tô. É agora nada de sirene, é cuidado. Manda seu loco aí, tá vindo aí. Não, tô dentro da casa, mano. O bagulho é rocão, viu? Tá cheio de rocão agora. Roberto Carlos, tá com você? Polícia acionada de novo. Roberto Carlos. Tô com a barba. Roberto Carlos. Estou com a Babi, não estou com eles. Você tá naquela casa lá, Levi, que a gente roubou daquela vez, não? Não, não, tô praia. A casa é na praia. Polícia aí? Ah, dá. Tem sirene aqui, irmão. Com ele ou no ponte? Sirene aqui. Sirene aqui. Ai, moleque, não dá, mano. O foda é a polícia vindo acaladinha. Tipo, como, gente? Você tá com ele aí? Tô, mano. Manda logo aí. Irmão, você não tem nem meu número? Olha o que eu tenho. Cara, é tudo nada que comecei a achar que é esse leuconde, velho. Tô metendo o pé, achei nada, mano. Polícia tá sendo acionada pra caralho aqui, leuconde. Tô indo aí pra praia aí. Tô com bastante polícia aí no praia, irmão. Vambora. Vem, 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 leuconde. Vem, leuconde, vem, leuconde. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tbm aí. Tô chegando, tbm. Tô no teu carro, tô no teu... Sai, 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 sai. Deu bom. Bora, moleque. É, os gangues tamando. Consegue falar meu número aí? Mano, não consegui pegar nada, velho. A gente saiu já. Consegue falar meu número aí? Ai, mano. Caralho. Oito, dois, cinco. Eu tenho o teu número, eu tenho o teu número. O que? Então, manda mensagem aí. Eu riso com ele? Como assim, velho? A gente já saiu, mano. Manda aí pra deixar o nosso contato, pô. Calma aí, cotação, calma aí, cara. Calma, cê quer salvar o contato do cara só, pô. Acho que ele quer salvar o seu contato aí, mano. É, tá vendo? Requisitado, irmão. Tá ligado. E aí, Leopoldi, cê já conseguiu alguma coisa aí, velho? Cê tá roubando esses dias, o que cê tá fazendo? Cara, então. Esses dias aí, mano, eu tava com vocês esse tempo todo, tá ligado? Mas aí, cada um pro lado e tal. Mas aí, te falar, não consegui muita coisa nessas casinhas não, mano. Tá foda, né, mano? Também agora eu consegui só... Só merda. É, mano. Aí eu tô tentando aí só pelas ruas mesmo vender o meu som, porque... Mas acho que eu vou comprar uma... Mano, até agora, nada, tá ligado? Nenhum empresário, nenhuma casa de show. Ô, Roberto, tá onde? Mano, eu tô indo sentindo o trailer lá no norte, sabe? Queria guardar as paradas aqui, velho. É, vai na praça então, que acabei de passar. Caraca, o americano mudando o dedo. É, mole. F***, pete. Morro, tô sem celular, velho. Eu tô na praça. Tô chegando aqui agora. Se precisar de mais lugar, tem quatro slots meus lá no meu porta-luva, tá? Se precisar. Tô falando. Vai guardar, deixa eu olhar, pô. Ela é quanto, tá? Mano, eu acho que ela tá... Eu acho que ela tá 210, meu. Vamos comprar ela. E aí, princesa? E aí, e aí, princesa? Roberto, seu cabelo tá lindo, viu? Obrigado. Mano, cuidado com o carro aberto aí, que os caras tá passando e levando aí na sua frente, viu? Não, só tranco, só tranco. Rapaziada, rapaziada. Fala aí, Relíquia. Opa. E aí, de boa? Conhece o cara aqui, ó? Conheço nada. Eu vou aguardar esse. Qual foi, irmão? Lil Conde aqui do teu lado, parceiro. Lil Conde? Carapaz. É, meu próprio. Real Gangster. Eu conheço. Ei, vocês têm interesse em alguma coisinha mais pra frente, hein? Tipo o quê, velho? Como assim, uma coisinha mais pra frente? Não, não sei se vocês são desse mesmo aí que eu, tá ligado? Como assim? Não tô entendendo. Que lindo? Não tô tancando. Tem que ser especificado, né? Tem que ser especificado, né? Tipo o quê? Tá. Consegui limpar uma casa aí, tem uma fajutinha aqui, tá ligado? Mas você tá querendo quanto nela? Você aceita maconha, você aceita alguma parada assim? Cara, por enquanto era só grana mesmo. Eu tô mais liso que sabonete, tá ligado? Quanto que tu vende? Então, não sei qual que é o preço aí. Ai, compra dele não, é rei. Ó, eu comprei uma ontem por 5 mil. 5 mil, aí você não compra nele, né? No máximo que eu tô pagando aí é 8. Você faz a conta aí. 12. Onde é que eu pego o sardo aqui, o sardo? 12 é muito choro, amigo. Você vai ter que ir nos trampos ali, ó. Olha o busão, irmão. O busão ali, ó, na sua frente. Lá atrás também tem van. Mano, 8 eu também pago, velho. Mais que isso eu não pago, não. É, 9 no máximo. 8. Falei. 8 no máximo, 9 estourando assim. Se tiver com munição. Eu tô mais liso que sabonete, meu. É, vai ficar roubando minha frase aí, parceiro? Tá foda, os caras tão roubando até frases na cidade. Paga, paga 8 aí. Tem reunião aqui, galera. Eu pago 8, eu pago 8. Passa o seu número aí, vamos ver mais tarde. Ué, o cara tá gravando, você tá gravando? Ah, a raiazinha na rua, irmão. Tá ligado, né? Tá ligado, hein? Qualquer coisa, grita na rádio aí. Fala o teu número aí, Henrique. E se vocês veem uma bate azul aí, por mim também. Vê se aparece aí pra você. Vamos ver. Apareceu? Vai lá em contato. Leve, leve? Isso, isso. Pode disparar. Guardou aqui, Roberto? Eu guardei. Vocês foram pra onde? Subiu pro norte? Todo mundo que eu vejo falando tá pegando arma lá, mano. Não é possível. Tô com o Leo, mano. Gan, gan, gan. Mano, vambora, irmão. Dá comigo hoje. Mostra. Moleque, só tu tá andando com o seu, já tô buffado. Essa é a verdade. Você sentiu? Sentiu? Brrra, papão! É o real trap, é o real crime, irmão. Hoje a gente sai daqui com mais seis anos. Tá ligado. Tô no Rocan agora? Tá. Ah. Tá pegado. Ai, gente. Ai, gente. Hoje é dia de TBT, né? Aquele bagulho que tem que lembrar das coisas. Passou. Como é? Como é? É hoje, é dia de TBT, né? O que que acontece no dia de TBT? É que você tem que lembrar das coisas, tipo renovar carro e etc. Ah, pode crer. Achei que era pra eu falar pra Babi que tô com saudade do que a gente não viveu ainda. Bora viver isso aí então. Pegou essa aí, Lil? Pegou essa aí? Caraca, essa foi boa. Moleque, eu tô pra cima. Vai ver, irmão. Você tá real demais hoje, irmão. Você é real fã. Link, onde you love, bro? Tô aqui, Roberto Carlos. Tô aonde? Pra construir a vida, vocês não vão comprar os cimentos. Você sabe que eu compro. Você sabe que eu compro, Roberto. Eu tô no motocube, pô. Do norte. A gente tá incêndio aqui, velho. Tá, nós tá no final dos cimentos aqui, no final da rua expande no motocube. Ah, sabe onde que é esse aí, Lil, Cote? Na caixa d'água, na frente da caixa d'água. Caraca, tô com foda, irmão. Mas tu tem dinheiro pro combo, né? Sim, senhor. Dá uma palhinha aí, velho. Você quer ouvir a música? Mano, eu tô querendo escutar uma música e eu passei lá, velho. Esqueci os problemas, tá ligado? Pois essa daqui vai fazer, irmão, ó. A gente não paga. A gente vai vencer. Todos meus inimigos vão perecer porque o senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Conde vai chegando agora pronto pra te matar. Esqueci! Quem me protege nunca torna. A minha galera tá na pista fazendo os corre-polícia na minha cola. Te avisa pra geral que o Conde é o rapper mais bravo dessa capital. Curtiu? Sentiu a pressão? Porra, mano. Pra caralho, vambora. Já é. Entrei, tá? Tá. Beleza. Mas se você conseguir roubar aí a gente fica fudido aqui perto? Fudido tipo como? A gente não consegue entrar também, não? Segue, pô. O time é individual. Pode tentar ir. Mano, quem que é esse tanto de cara mandando mensagem que a casa tá caindo aqui, meu Deus? Você tá famoso aqui em Chiquichique. Aí é foda, velho. Maníaco, louco, psicopata. Você que sai da nossa mira. Não. Minha foto já tá com 38 comentários seguimosos. Tudo hate. É mole? Seu nome tá falado aqui na city. Cuidado, abriu o olho. A casa tá caindo. Sei nem quem é você. Vou saber que city você mora. Vai tomando. Ai, tô saindo da casa, hein? Roubei tudo. Chinoos. Não tenho nada de bosta. Já ficou não, né? Chinoos. Você vai se lembrar de mim um dia. Pisque, pisque, pisque. Estou te observando e você não tá percebendo. Sou mais próximo do que você pensa. Meu Deus do céu, velho. Não conseguiu roubar nada? Não. Fazer a impressão. Bora, Leoconde. Trabalhar, rapá. Falar um carro mais pra esquina aqui, ó. Porque se os policiais vai vindo aí... Chamar, né? Tô roubando aqui no dinossauro, cara, pra ele ser tão só. Pode ir pra. Vamos lá. A Barbie conseguiu aqui. Ah, o tempo foi pouco. Errou. Errou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chegou moto ai mano É nois não, roupa pra correr Bora pra correr Pra botar pra correr Nós somos quatro, cadê ele Nós somos quatro Ai vem pega um pouco Tá bem mano, mano Tô esperando aqui né Dar o timing Toma vergonha Vitor, do que? Ah não, quer tomar chá não pessoal Aqui ele já foda Essa ai não dá não Oxi A gente só precisa disso aqui pra viver Só isso Quer tomar chá não Quer tomar chá não Você tá no timing ainda não? Mano, acho que já era pra tá Mas não dá Tenta outra casa Tentei todas aqui já Lil Conde não quer trabalhar vagabundo Mano, deixa eu te falar que eu tô sem pé de cabra Cabra É brincadeira né não Quem tem um sobrando ai? Olha ai É o Lil Conde mano Só um ladrão de cabra e não tem um pé de cabra Ah foi de ontem e a polícia pegou Mano é tipo ter vendedor e não ter a droga Vizão, tá por onde? Mano, tamo aqui pelo norte Tá tu e o Roberto Carlos? É Cês não conseguem dar uma chegadinha aqui rapidinho no Alok não? O que que pega? Mas ai quando a gente sair daqui Mano, uns papo ai tá ligado? Pra gente ver ai o que que a gente pode tá fazendo Mano, então No momento a gente tá muito duro e sem as loks que cê pediu Não, 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 não Não é nada disso A gente também tá muito fodido Por isso mesmo Que a gente quer trocar um papo Porque tipo assim Não tá A gente tá andando e não sai do lugar, tá ligado? Aí a gente quer trocar um papo com o Roberto Carlos e com o Chico Tá, pode crer A gente só tá terminando de roubar aqui pro lado do norte aqui E quando descer então cê já manda a loka Sem pressa, vou mandar a loka Aqui no seu perfil É aqui na casa que a gente tá ficando aqui E editar ele Conseguiu achar? Não, que ai? Se desse pra entrar aqui ia ser de sacanagem Consegui, consegui Eu ia colocar o e-mail ali Roberto Carlos Contato para parceria Arroba Metropic.com Não tem mais nada pra colocar, não? Só pra ver se Parece uma parceria, um showzinho É, cê podia fazer um show, né? É, é MCM? Só entra no perfil aí Clique em... Você recebeu uma mensagem no seu Metropic? Quem eu? Ei, Metrópole Leu? Peraí, tchau Deu Ah, agora que eu entendi Ele tá postando vídeo Ah, ele tipo meio que reposta o vídeo Pode ir pra... Eu acho que... Alguém me deu um match sem querer Porque eu dei match com a menina aqui Quando eu fui procurar ela pra mandar mensagem Já não tinha mais, tá ligado? Ela tirou o match Ô, louco Cadê o Levi? Ô, amiga, não chegou não Vem aqui Ai, 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 onde? Ah, aqui, ó Nessa casa aqui não tem coisa aqui na frente Quem tá ameaçando? Ameaçou você também, eu também Quem que ameaçou? Aqui, ó Eu mandei e falei... Ó, aqui, ó Vou mostrar pra vocês Peraí O cara... O cara não tem medo Ó, mandou o primeiro assim Toma cuidado você e a dama Senão você vai rodar Falei, eu quero que você se foda Você e sua família Aí falou, ok Você pediu Aviso o Levi também Ele é o próximo, obrigada Mas quem? Tá em anônimo, né? É... Explana famosos Amoso Ah, isso que eu tenho Bote de fofoca Deixa eu xingar eles aqui Mano, deixa eu... Deixa eu te explicar Eles tão querendo hype Eles tão querendo curtida Pra engajar O... O perfil deles Exato Tá entendendo? Trabalho isso Tipo Se você deixa isso passar Eles vai ver que nós não deu bola Então Ah, mas é tão bom xingar as vezes Não Não Pô, pensei que... Pensei que eu ia estrear Não, só contar uma fofoca, né galera Exato, tá ligado Tô doido pra estrear aquele trambuco na cabeça de alguém Quero achar quem roubou a moto Vai chegar o tempo certo Já era moto Tenta aí alguém aí, mano Nossa O meu não foi não Mano, o meu também não tá dando não, véi Você roubou alguma, né? Roubei uma hoje, já Piora... Ah, aquela hora da praia Já passou, né Ó, ela já passou, hein, mano Cê pá Olha a maconha Nada ainda Mano, eu não tô no time Pega meu pé de cabra aqui Vai lá, turma Cadê? Eu tô no time, mano Vai ali, o conde Roube isso aí, véi Se liga De primeira pra vocês, tá? Sem pressão Não foi possível iniciar uma aula Vai Esse, esse, esse trailer aí Esse ponta em alerta Alguém roubou aqui, mano Vai ali, ó Vai naquele ali, ó Você tá no seu time É agora Vai ali, o conde Eu tô, eu tô out Vai ali, ó Ali aberto Aqui, ó Aonde? Esse, esse Amassa, moleque Voa Yes, sir Cadê? Aqui, mano Essa porta aqui, véi Mano, a porta Não, é pela janela, não É pela porta É limbada Isso aqui é limpado pra mim Desculpa Opa Achei, achei Ai, não é possível, não Cadê, mano? Esse cara Ele solta um Do nada, mano Mano, não é possível, véi Aqui, ó Eu vou tomar um chá só agora Se eu voltar e der certo Aí eu vejo que realmente É o chá Se eu voltar e não der certo Eu não tomo chá mais, não Só pra testar Goddamn? Ai, cacete Mano, eu já falei pra vocês Que amanhã eu tenho que fazer O negócio da olheira Tá Voltei Saquei um pé de cabra Não é chá Beleza Agora vai Não É, aqui tá foda, mano Mano, já era pra tentar Já era Eu acho que o lugar aqui Já embaçou, não? Será? Ah, mano Vamos em outro Aí, irmão Fala aí Depois temos uma paradinha Na loja, já é? Tá com fome? Vai bater uma sede Onde tem que hidratar Porque a garganta Sabe como é que é, né? Não, tá ligado Vamos lá agora Nesse estrela é muito o que? É, né? Tudo muito ó Vai querer, irmão? Vou não Tô suço Mano, acho que eu vou roubar essas aqui, hein? Dá couve Só vai Vou só beber água e já vou Mano, tamo aqui Que incêndio Comprei um pé de cabra aqui Obrigado 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 Ficarro não, velho Tá ali, ó Coringa Coringa Coringa, se perder a arma Não conseguiu não, Jefferson A gente tá tentando juntar Um cado Tá ligado? Tá ligado E aí Tchau 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 Tchau